Nossa, dei um palmão, né? Você não tá na posição aqui certa. Ah, ia pra cá. Era pra assustar todo mundo. Essa coisa espelhada ainda me confunde, Davi. É, eu tenho um pouco de dificuldade. Olá, pessoas! Eu tô falando, tipo, como eu falo, tô bem louca. Pô, gente. O Diego, sério, se a gente grava vídeo aqui no... No Goiabas, acaba o café muito rápido. Porque a gente senta pra gravar alguns. Aí, cada vídeo que a gente começa, ele enche o copo de café. Aí, quando chega a tarde, não tem mais café. Mas não tem problema, porque eu gosto do meu café como eu gosto da minha atividade física, com muita água. Ah, e é, ele faz café fraco, verdade. Mas tudo bem. Teste de hoje, Daphne. Por favor, não me diga que você põe ketchup em mais de 12 dessas comidas. E aí vai ser polêmico, tá? Vamos ver, Daphne, esse teste aqui. Eu puxei esse teste porque eu gosto de ketchup em muitas coisas. Não, mas tem coisa que não é questão do gosto. É que é moralmente errado você... Vamos ver! Vamos ver! Clique em todas as comidas as quais você coloca ketchup. Vamos ver aqui. O link pro teste tá sempre aqui embaixo na descrição. Junto também com o link e com o botão Seja Membro, que você pode ser membro agora do... Como é que chama? Canal dos Goiabas! É, eu ia estar tendo lembrado do Clube de Canais, do Canal dos Goiabas. Então, seja membro, paga um cafezinho pra gente por mês pra gente produzir mais vídeo pra cá, pra dar mais atenção pra esse canal. É isso aí. Então, ó, você vai respondendo, você vai ticando aí e eu vou contando aqui porque vai que eu coloco algum que... Mas acho que ele dá o resultado no final, né? Eu sei, mas a gente tá fazendo um lugar só e se eu colocar em um... Ah, tá, tá, tá. Você tá já prevendo que nós vamos discordar. Exato. Eu conto no dedo que a gente discordar, tá bom? Pra você tica, você não tica. Mas aí no final... Não, aí você não tica aí, faz o seu e aí o resultado... Eu faço o meu aqui. É, o seu resultado é mais o que eu colocar aqui. Ou menos. Ou menos, é. Batatas fritas. Sim, claro. Óbvio. Sim. Hambúrguer. Claro. Sim, é claro ou eu não acho claro? Claro. Não, tem hambúrguer que o bom do hambúrguer é o molho, o... Tá, mas no hambúrguer. Eu não boto sempre. Não, aí não tá dizendo todos os hambúrgueres. Aí tá falando secou. Tô, come hambúrguer com ketchup. Tá. Cachorro quente. Sempre. Pô, acabamos de falar, mas eu não acho sempre. Pra mim o cachorro quente sempre, com purê, com tudo que eu tenho direito, é ketchup. O... Eu não vou clicar. Eu... Não, eu vou clicar. Você come cachorro quente sem ketchup? Como? Ué. Quando? Que não tava comigo. Com quem você tá comendo cachorro quente sem ketchup? Primeiro que você não tá lembrando um conceito básico, que é aquele cachorro quente de festa infantil, que aquilo que tem dentro não é ketchup, é molho de tomate. Sabe? Então vem... Eu sei. Mas aí é tipo... Eu acho que a ideia do teste é... Se você... Mas calma. Se tem ketchup... Isso é só um detalhe. Se tem ketchup, você põe. Não. Se tem férmula, eu não põe. Não, mas... Se tem festa de criança, às vezes não tem ketchup na mesa, aí eu não ponho. Não, mas eu como... Pra mim é muito tranquilo comer um cachorro quente sem ketchup. Eu não sinto a menor falta, assim. Tá, mas eu acho que aí é pra dizer se você come. Né? Não é pra dizer que... Tá. Então eu tiquei. Tá bom. Batata doce frita. Batata... Ah, tá. Batata doce... Frita. Eu tava na cabeça... Batata frita doce. Batata doce frita. Gente, eu acho que tem um pouco de alteração esse café aí. Enfim, quantos... Você tá lendo o negócio torto, olhando pra ele. Acho que a pessoa que se propõe a fazer batata doce frita... Enfim, se for usar ketchup zero, acho coerente. Mas eu nunca coloquei. Mas a gente não fez tantas vezes batata doce frita. Mas eu nunca quis pôr, porque eu acho que assim, o ketchup ele é meio adocicado. Também, a gente fez isso aqui no air fryer, né? Porque eu não tô lembrando de batata doce frita. Eu fiz assado no forno pra ela ficar crocantinha. Quando você faz uma batata assim, no air fryer, você chama de assado ou frita? Não, acho que no air fryer é uma fritadeira elétrica. Então é frita. É uma fritadeira... Sim, mas ela tá parecendo como se você tivesse assado. Não. Assado fica mais ressecadinho. Tá. Enfim, eu não vou ticar isso aqui. Não, não tica. Bem, mas eu também não vou ticar, né? Porque eu não... Enfim. Saúde, dá? Ar gelado. Tá vendo? Ó, tá, já. Ó, tô, tô. Gostumou já. Já é. Tirinhas de frango. Eu já coloquei. É, eu já, mas eu acho que eu prefiro colocar no molho que vem junto. Aquele molhinho que parece uma maionezinha. É, eu prefiro também do ketchup. Eu vou ter que concordar com você. Cebola frita. A mesma coisa. Eu não vou botar ketchup. Eu prefiro com maionese. Eu já comi, mas eu prefiro com maionese. Aquela maionese temperada. Aquela maionese verde, sabe? Gente, falando nisso, alguém tem uma receita de maionese verde? Vocês podem compartilhar aqui embaixo. Gostaria muito. Batata tipo hash brown. Não sei o que é uma batata tipo hash brown. Isso aqui. Ah, é batata rosti. Não. Mas eu li direito. Tá escrito hash brown. Não, tá certo. É batata rosti. Queimando no café. Porque você tem que cozinhar a batata. Aí você tem que ralar a batata. Você tem que congelar a batata. Aí, é um trabalho. Não, e fica com a cara de arroz queimado, né? Não. Não, fica bom. Batata rosti é legal. Não, não põe o ketchup nessa. Palitos de peixe. Hum, tá dando uma vontadezinha. Mas também eu prefiro botar no molhinho. O que é aquele molho tártaro? Salsicha no café da manhã. Não. Aqui já foi pra polemizar, né? Pra dizer, ó. Oi. Você come salsicha no café da manhã. É que a salsicha do café da manhã é diferente da salsicha do cachorro quente. Quem come salsicha no café da manhã. Naqueles países lá. É. Porque a salsicha do café da manhã é diferente da salsicha do cachorro quente. Porque a salsicha do café da manhã tá longe de mim. A salsicha do cachorro quente. Mas a gente já comeu salsicha do café da manhã. E é diferente da salsicha. Mas não, ketchup não. Não faz sentido. Mussarela empanada. Nossa, fica bom. Gosto. Com ketchup. Mas gente, vocês não se contentam com o próprio negócio? Porque assim, o que eu vejo é muita gente colocando coisa em coisa que já é, assim, pensada pra ter um gosto ali. Por exemplo, uma mussarela empanada é uma coisa que deu um trabalho. Batata tipo hash brown. É uma coisa que já deu um trabalho pra pessoa criar a receita pra ter o gosto ali dela. Vocês vão lá e deixam tudo com o gosto de ketchup. Não, não. Mas aí que ketchup é como se fosse um tempero, entende? Tipo, as coisas foram criadas e aí elas somadas a um tempero fica gostoso. Então é tipo, é como se fosse um... É tipo, é tipo um tempero mesmo. Ketchup pensado como um tempero. Eu coloco no palito de queijo. Você vai pôr? Não. Não. Então eu ponho um. Camarão frito. Não, com ketchup não, gente. A gente não costuma comer muito camarão, né? Quando a gente foi pra praia, a gente... A gente comia agulha. É agulha. Mas não com ketchup. É, porque quando eu era mais novinho, a gente viajava e eu comia mais. Mas nunca foi uma coisa assim que eu gostei muito. Mas talvez se eu pudesse ter colocado... É que nunca tinha, eu acho, de opção ketchup. Se eu tivesse ketchup, eu acho que eu teria colocado mais porque eu não gosto muito de camarão. Gente, camarão com limão é maravilhoso. Maravilhoso, não precisa de ketchup. Não faz sentido nenhum. Também vinha com a mailezinha, eu não vou te cair, não. Sanduíche no café da manhã. Essas coisas só pra provocar, né? Botar no café da manhã. Eu não. É porque esse daí... Esse sanduíche que tá mostrando o que eles estão falando, é aquele que tinha naquela rede do M, sabe? Que... Aquela rede de fast food M tinha. É... Que tinha quando eles abriram o Mccafé. Ah, rede de fast food do M, você tava vendo o McDonald's. É, Diego, é. Você pode fazer a piada do resto de fast food M e eu não posso ser entrega. Ô, inferno. Não, porque tava de café da manhã, eu não fiz a ligação com o McDonald's. Eu achei que era a MPM, lembra? Ai, Diego. Não dá nem pra fazer o negócio certo. E aí eles serviam. Isso era tipo... Não era muffin? Era... Como é que eles chamavam? Eu não lembro. É gostoso, mas não faz sentido com ketchup, não. Eu tô contando um que eu coloco. Eu quero ver se você botou ketchup nesse. Não, eu não vou pôr ketchup nesse, não. Ovos? Não, gente. Pera lá. Não. Assim... Tô em dúvida agora. Eu aceito, porque eu já coloquei assim... Eu já coloquei. Não, eu já coloquei uma pitadinha de ketchup zero caloria quando eu tá fazendo, por exemplo, receita, ovo mexido, mas só a clara do ovo. Que daí realmente fica uma coisa com menos sabor do que um ovo mexido com a gema também. Mas enfim, então ficamos com... Ovo não. Ovo não. Ovo não. Macarrão com queijo. Não faz sentido. Macarrão com queijo é incrível e é... Não, macarrão com queijo com molho de tomate. Não precisa, eu não sei. Mac and cheese, não tem molho de tomate. Ah, eu também quis. Ah, gente. Não, não botei, não botei. Não vou ter que explicar mac and cheese pro Diego a essa altura do campeonato. Queijo quente, sim. Não, queijo quente não, ó, igualamos. Vou tirar um aqui. Queijo quente com ketchup, Diego. Eu não tenho... Não faz sentido. Não, é. Pizza. Sim. Não. Ó, pronto, voltamos. Nossa, é maravilhoso. Inclusive, o Ollie Dasha, beijo pra vocês, porque toda vez que a gente vai aí comer uma pizza, a gente pede aquela pizza de mussarela que fica tostadinha em cima, e aí eu jogo um ketchup e ainda aquela pimentinha. Nossa, tô até salivando, você percebeu? E aí eu ainda coloco aquela pimentinha oriental que é incrível. Nossa. Por isso que é hora que vai falar que é pizza de sabor do quê? Tanto faz. Porque vai jogar tudo o mesmo tempero em cima, não importa o sabor que pediu. Batata chips. Não, porque ela fica mole. Eu gosto da batata, tipo, crocante. Quando você joga o ketchup, ela fica mole. Filé. Gente, vocês estão perdendo o controle da vida. Não, 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 não. Filé de bife, não. Arroz. Arroz branco. Nossa, sim! É maravilhoso. Meu, sério, vocês já comeram arroz sem feijão? Arroz sem feijão com ketchup. Ele fica umidinho. Fica maravilhoso. Pronto, dois. Bolo de carne. Não deveria nem existir, né, esse conceito. Fica bom. Bolo de carne é tipo um hambúrguer, só que mais sequinho. Não, mas não é bolinho de carne isso aqui. É como se fosse um hambúrguer. Bolo de carne é aquele bolo, aquela que você bota a carne, tipo, mais gordinha mesmo pra fatiar. E aí com ketchup fica da hora. Três. Macarrão. Não. Macarrão, não. Não. Torrada. Nossa, não! Não, mas pode ser, tá perto do pão. Por quê? Então, peraí, deixa eu tirar um, vai. Purê de batata. Não, purê de batata não. Não, salada. Nossa, não! Nachos. Nachos não tem bastante tempero. É, nachos legal. Eu acho que, tipo, ketchup com guacamole não, né? Esse aqui é ofensivo. Macarrão instantâneo. Nossa, eu nunca tentei, gente. Pelo amor de Deus. Não sei se é possível. Frango frito. É bom. Já coloquei. É legal. Pretzel macio. Eu não como pretzel. Eu comi pretzel, eu acho que uma vez na vida. O dia que eu comer pretzel, eu quero saber o gosto do pretzel. Ai, você pôs frango frito, né? Eu tirei um aqui. Eu errei. Vai. Tacos. Não, pelo mesmo motivo de nachos. Já tem tempero suficiente ali. Bacon. Não, eu nem como bacon. A gente também não come bacon. A gente não gosta. Cascas de batata recheadas. Não tem necessidade, né? Já tem... Você coloca. Eu nunca tentei. Eu não sou muito fã de caça de batata recheada. Eu adoro. Eu gostaria de fazer mais aqui. Inclusive, eu não sei que batata é melhor pra fazer isso. Tem que pesquisar. Enroladinho de pizza. Sim, muito. Eu não sabia nem que era um conceito. É aquele que é um quadradinho com biquinho, assim. Porque tem a coxinha, o formato da coxinha. A bolinha de queijo, que é redondinha. O de pizza é aquele que é um quadradinho com achatadinho. Você não? Não. Ah, não acredito. É, de novo. Eu quero saber o gosto do negócio. Ah. Salada de atum. Não. Não faz o menor sentido. Não. Rolinho de ovo. Aqui tá tipo um rolinho de primavera. Será que é um bolovo isso? Não. Bolovo é com carne. Não. Mas eu vou deixar aqui aberto. Eu vou clicar assim. Eu vou tirar, então. Panquecas. Não. Não, panqueca é legal colocar manteiga. Uma coisa mais salgadinha pra quebrar o docinho da panqueca, da massa. Feijão, gente. Nossa, feijão. Alguém pode feijão? Nossa, mano. Alguém pode ketchup no feijão? Cream crackers. Bolachinhas. Nunca pôs. Sushi. Não, gente. Não, gente. Tá errado. Tá errado. Errado. Tem regras. A sociedade precisa de regras. Não. Sopa. Errado, gente. Picles. Ah, picles tá no sanduíche. Vem no sanduíche. É, mas não é uma coisa... Mas é que aqui tá meio americano, né? Tipo, eles têm, tipo, uns picles em comprar o que eles comem... Então eu não vou clicar. Não vou. Eu vou comer picles sozinha. Sorvete. Nossa. Então... Qual sabor de sorvete que você acha razoável alguém colocar ketchup? Nossa, é que eu não soube. Não faço ideia. Bolo de chocolate. Lógico que não. Isso aqui foi pra provocar. Só pra provocar. Vinho. Ah, claro. Eu procuro fazer isso. Eu pego a taça e aperto o potinho da coisa. Na minha escova de dente. Não uso pasta de dente. Uso ketchup. Mostra meus resultados. Você marcou 7 de 44. Eu marquei 9. Parabéns. Eu tenho uma relação sadia com ketchup. Você marcou. Depois você conta quantas você marcou. Só que agora eu quero saber se você tem uma relação sadia ou não com ketchup. Ah, meu Deus do céu. Ansiosa. Deixa quantas você marcou aqui embaixo nesse texto. Meu Deus do céu. Quantas pessoas? O quê, gente? Ó, você marcou mais que 49% de quem fez o quiz. Nossa, só marquei 7 e já marquei mais do que metade da galera. Ô, louco. Teve metade que foi acima de 7 e metade que foi abaixo de 7. Que brisa. De 44. Eu, assim, eu só queria dizer... O título tá, né? Não me diga que você põe ketchup mais de 12 dessas coisas. É, mas alguém deve ter passado. Mas sabe o que eu penso? Tipo, ketchup é um negócio legal, gente. Não falem mal do ketchup. Viu, Diego? Olha, você põe ketchup no que você quiser, só não põe nos lugares errados. Beijo.